Olá pessoal tudo bom? Hoje então nós vamos para a segunda vídeo aula aí dessa nova etapa do canal. Nós vamos fazer uma paisagem a la prima, uma pintura rápida, sem ter necessidade de esperar secar a tinta de um dia para o outro. Então vai ser uma coisa assim meio rápida, simplificada, sem usar muitos pincéis, uma coisa mais simples mesmo, coisa mais rápida na verdade. Então tudo bem então. Eu vou começar a fazer, eu vou passar um fundo de tinta aqui, uma imprimatura, na verdade um fundo branco mesmo, não vai ser nada neutro, não vou queimar a tela, nada disso aí. Um fundo branco mesmo ali só para a gente, para a tela não absorver muito a tinta, para a gente ir trabalhando ali, vai dar um resultado, a qualidade das cores fica mais vívida, dá mais brilho, não fica muito opaca, porque você dá uma imprimatura na tela para depois começar a pintar. Então eu vou usar uma trincha, pincel grande desse aqui, aí eu vou pegar branco de titânio, acrílico, e vou passar um fundo aqui na tela, então, e diluindo com água. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, então tá bom, vou pegar a tinta aqui. Então aqui tem aqui, ó, um branquinho de titânio, um pouquinho de água, tem que fazer uma imprimatura na tela. O olho da tela. E aí OK E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.